Eu queria convidar neste momento o pastor Eliseu Gomes, que estará com a primeira parte da programação desta noite. Nós estamos muito felizes de estar aqui hoje, com vocês, nesta festa das irmãs, e a gente traz um abraço para a nossa igreja, vai com o Nérico. Temos que voltar hoje, depois do culto, correndo, porque na nossa igreja nós estamos ainda batendo a corda e correndo para acabar-se, para viciar na área ainda. Pessoal, a gente tem trabalhado muito naquela região, mas Deus tem dado muita graça para nós. E eu creio que Deus abriu o salve muito hoje ao pastor Nazaré, para entregar a palavra que se tomou nesta noite. Ela é de Jesus, e Jesus é de Nazaré também. Tudo certo? Vamos ver. Eu tenho um trabalho um pouco fã, que é o Alô Corroral. Eu visitei os rincões do Brasil, as partes mais baixas da terra, e pude perceber um povo que não tinha na capital. Como na capital a concorrência para cantar era muito, tinha que ser no mínimo, né, um agrodito, no máximo o Reza de Paulo, mas não tinha como cantar. Então eu ia para o interior cantar naquela época. Eu conheci um povo lá, um povo muito humilde, e eu entendi que havia um Brasil que eu não conhecia. Eu conheci o Brasil da FM, o Brasil da capital. Mas lá no interiorzão descobri um outro Brasil que falava um idioma, até difícil de entender. Deixa eu dar um exemplo para você. Fui preguer em Recife, saí de São Paulo, peguei um avião para Recife, né? Recife. Aí em Recife eu peguei um ônibus para Caruaru, uma cidade. Caréfra? Então você vai confirmar o meu estado. Você conhece Caruaru? Perto do Hotel Presidente, com uns tonhoras ali, que vai para o interiorzão, com o velho chamado de Deus. Então está confirmando aqui, ó. Eu peguei um tonhoras daquele, fui para um lugar chamado Riacho Doce. E de Riacho Doce para a prédio da Mare de Deus, eu peguei um cavalo. Avião, ônibus, jipe e cavalo para chegar onde eu ia. Naquela primeira noite eu preguei o Evangelho. Preguei, 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 preguei. Tinha uns 500 pessoas reunidas. Quando eu fiz o apelo, ninguém se converteu. Só tinha pessoas não evangélicas e tal. Tinha que cair alguém na frente. Pelo menos uma... nem que fosse uma traída. Eu não caio nada. Não caio nada. Eu fiquei preocupado. Fui para a casa do perispírito que eu estava hospedado lá no Riacho Doce. Ele falou, pastor, é o seguinte, o pessoal não entendeu o que o senhor falou. Mas eu falei português, mas não entendeu não. O povo aqui não sabe esse negócio de evidentemente, naturalmente, lógico. Como não vai essas palavras aqui? Aí no outro dia eu comecei na rua e eu ouvi eles falarem, na feira. Aí eu ouvi eles falarem e eu escrevia, pedia a explicação do que era aquilo. Aí no outro dia eu preguei na língua deles. Eu preguei na língua deles. Eu cheguei e preguei assim. Você que está vivendo nesse buruçu, Jesus quer libertar você do capodelo. Você que está estafunhado do pecado. Vê gente que só na frente, ó, que entendeu a mensagem. É a língua de Deus. É isso, buruçu, buruçu é confusão. Capodelo que é onde pode olhar, né? Estafunhado é imaneado, bagunçado, problema. Vamos começar com o número, com o povo rural, que fala com o irmãozinho lá de Minas Gerais. Que se converteu lá perto de Patinga. Não foi em Patinga, Patinga é capital agora. Vamos lá. Aê! Numa de nossas igrejas, lá em Minas Gerais, plenamente, o vento se converteu e ele ficou alegre demais. Mas ele era da roça e não conhecia a doutrina. Quando Deus dava em sua mão, veio brincar. Essa rotina é muita alegria, é sempre mais da conta, talvez está mais. Paguei minhas contas, Jesus curou meu caldo de pé. Essa rotina não deixe Jesus de jeito, maneira torrido pro céu. O mundo é fofinho. O mundo é fofinho, salvo aí, só que mesmo, Jesus vem aí. O pastor preocupado, deu um par de sapato pra ele. Vê se você se conforta, vai vir um pastor do Rio de Janeiro, você fez. Quando o pastor chegou e pregava na unção divina, fui movendo e esqueceu o sapato e gritou, outreço. Vamos lá. É ja, ja. É ja, ja. É tá metrilo. É ja, ja. É ja. É ja. O que é isso? 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 O que é isso?